Graça e paz. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar de uma igreja na carta de Apocalipse. E hoje nós vamos falar primeiro se suas obras são perfeitas diante de Deus. Deus, durante esse tempo de meditação, pense nisso. Suas obras são perfeitas? O que Deus acha delas? Como é que está essa sintonia tua com Deus? Nós vamos falar sobre a igreja de Sardes hoje. E eu queria começar com o desafio. Qual dessas duas gravuras é falsa? Pergunta para quem está do seu lado aí se ele tem uma opinião. Qual das duas? E se uma igreja é falsa? Você sabe? Você tem como saber se uma igreja é falsa? Se o que ela está pregando não é verdadeiro? Nós não sabemos. Ou você pode não saber. Mas, Deus sabe. Com certeza, Deus sabe. E hoje nós vamos conversar sobre uma igreja que parecia viva. Tinha obras, tinha obras, tinha tudo aos olhos humanos. Mas, para Deus, essa igreja estava morta. Vamos conhecê-la. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que os sete espíritos de Deus e as estrelas conheçam as tuas obras. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta. E estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Pois, se não estiveres alerta, virei como um ladrão e tu não saberás que hora virei contra ti. Mas, em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Jesus vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja. Nada passa escondido de Deus. Essa carta, ela tem uma identificação de quem escreveu e o seu contexto. Assim diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Aquele que tem os sete Espíritos é que tem a plenitude do Espírito. Aquele que tem domínio sobre todas as estrelas que são os seus anjos. Jesus Cristo ressurreto, ele é Deus. Ele tem a plenitude do Espírito. Tem todos os anjos, todas as igrejas, como já vimos em outras cartas. Tem todo o universo nas suas mãos. Quem era Sardes? Que cidade é essa? Uma cidade rica, orgulhosa, fabricante de tinturaria artesanal e estamparia. Eles já faziam as camisas estampadas naquela época, de forma artesanal, mas já tinham uma estamparia naquela cidade. Foram os primeiros a cunhar uma moeda. Essa cidade, ela tinha apenas uma entrada. Ela tinha apenas uma estrada que dava acesso a ela. E o restante, no seu entorno, era um precipício. Uma cidade inexpugnável. Uma cidade que não tinha como ser, à vista dos seus moradores, como ser atacada. Mas, em 529 a.C., o rei Ciro da Pérsia, chegou nessa cidade e a cercou. Por 14 dias, ele analisou essa cidade. E descobriu que havia uma porta de entrada. Havia um buraco no seu muro. E os soldados de Sardes estavam tão confiantes, que ninguém, que eles nunca conseguiriam entrar, que eles estavam dormindo. E Ciro, com seus soldados por esse buraco, entrou e dominou toda a cidade. Em que, em 218 a.C., Antíoco Epifânio, também dominou Sardes da mesma forma, pelo mesmo lugar. Os membros dessa igreja de Sardes, eles entenderam claramente, quando Jesus disse, Sede vigilantes, se não virei como ladrão à noite. Aquilo era já sabido deles. Não era nenhuma novidade o que a carta estava escrevendo. A história deles já contava tudo isso. Então, quando Jesus diz, Sede vigilantes, porque se não virei como ladrão à noite, eles sabiam o que estava sendo dito. Nós temos cinco observações nessa carta de Jesus. Ele conhece, ele avisa, ele alerta, ele restaura e ele recompensa. Ele conhece, aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete igrejas, ele diz, conheço as tuas obras. Novamente, essa afirmação, conheço. Como em todas as outras cartas anteriores. Te conheço inteiramente. Te conheço por dentro e por fora. Você não tem nada que eu não saiba. Tudo o que você faz, eu sei. Ele é o Deus que tem a plenitude. Ele conhece não só cada pessoa individualmente, mas ele conhece também todas as igrejas do mundo. Ele conhece muito bem a Borda. Ele conhece muito bem todas as outras igrejas. Porque ele as tem na sua mão. Mas, o que aconteceu com Sardes? Por que essa carta? Ela foi morrendo aos poucos. Até esvaziar-se quase que por completo do Espírito Santo. Agora, já não passa de um cadáver. Mas, aos olhos humanos, parecia bem viva. O inimigo dessa igreja, diferentemente das outras cartas que nós já ouvimos, que haviam elementos externos, judaizantes e outros movimentos, essa igreja, o inimigo dela, era ela mesma. Ela não precisava de outros inimigos. Ela se bastava. Jesus diz, não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Pai. Tudo o que vocês estão fazendo parece bom, mas de bom não tem nada. Jesus vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja. Jesus avisa, ele vê, tens forma de estar vivo, mas está morto. Tem fama, perdão, de estar vivo, mas estás morto. Acha que está vivo, mas no grego, essa frase tem um outro significado. Você tem todas as características de um morto. Você não está vivo. Uma igreja ativa, sem que tenha suas obras reconhecidas por Deus, é ativismo. Homens, mulheres, fazendo até boas obras, mas Deus não está presente nessas obras. Quando isso acontece, isso é possível? É possível, sim. Quando fazemos para a nossa banglória, para mostrarmos o quanto somos piedosos, o quanto amamos os pobres, o quanto amamos os dependentes químicos, por exemplo. Mas, na verdade, estamos fazendo para que nos vejam. Olha como eu sou bom. Olha o que eu estou fazendo. Olha, toda sexta-feira à noite, eu saio entregando o sopão. É uma boa obra? É uma boa obra. Mas, qual é a minha motivação? O Atila, duas semanas atrás, ele falou sobre obras viabilizadas por Deus, frutos naturais de uma verdadeira conversão ou de uma verdadeira igreja. Amor foi o primeiro. E o amor é um exercício diário. O amor cristão é uma decisão e não um sentimento. Onde eu decido amar. Eu não sou movido por um sentimento de que eu gosto do Alê. Não. Eu decidi amá-lo. E eu vou fazer de tudo por ele. fé deve ser vista pelas coisas que fazemos e não pelo que falamos. De maneira nenhuma. Eu posso falar muito bem, mas eu não faço nada. Diaconia ou serviço desenvolver na força do Senhor. Se não for na força de Deus, se eu não for capacitado por Deus, se eu não tiver a mão de Deus fazendo por mim, não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que perseguir para um aprimoramento. Eu tenho que ter um alvo. Eu tenho que ter um objetivo. Eu preciso, eu quero chegar lá. Mas eu só vou chegar lá se eu for movido por Deus. Porque se eu for pelas minhas forças, com certeza eu não chegarei. Ele avisa, fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Para ter reputação de uma igreja viva, ainda havia alguma atividade em Sardes. O problema não foi a ausência total de obras, mas a integridade delas. É possível defender a doutrina de Deus sem amar a Deus. É possível obedecer a mandamentos de Deus sem interesa de coração. Um exemplo disso está lá em 2 Cronicas capítulo 25 verso 2. É a história do rei Amazias e a Bíblia relata que ele fez o que era correto diante de Deus. As suas obras foram perfeitas. Mas a Bíblia continua sem interesa, sem integridade de coração. O que ele fazia? Ele fazia coisas boas, mas não tinha nada a ver com Deus. Deus não estava nessa Deus não estava nessas obras. Jesus vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja. Ele alerta lembra lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido obedece e arrepende-te pois se não estiveres alerta virei como um ladrão e tu não saberás que hora virei contra ti. Agora obedece e arrepende-te um alerta de Deus um alerta para a igreja um alerta para os crentes e para os não crentes. dois tipos de pessoas na igreja de Cristo ainda hoje aquele que recebe ouve mas não vive ele está morto foi regenerado mas perdeu a comunhão com Deus tem suas obras reprovadas por Deus até faz com uma motivação errada tem ódio no coração não consegue perdoar não consegue ter comunhão mas ele está na igreja e está fazendo mas o seu coração diz outra coisa ele faz para mostrar o quanto ele é bom só que de bom ele não tem nada aos olhos de Deus aos nossos olhos humanos você pode até falar puxa vida ele é ele é atencioso ele é uma pessoa que faz ele ajuda ele está fazendo sempre as boas obras e Deus olha para ele e fala assim tudo errado não tem nada de certo nisso aí faz bem os seus olhos mas Deus vê de outra forma são pessoas sem compromisso espiritual com Deus o seu orgulho faz aparecer ele quer aparecer nos holofotes ele quer sempre estar debaixo dos holofotes mas as suas obras vão queimar como palha quando Deus o chamar tudo que ele tem feito tudo que ele fez na vida vai queimar e queimar como palha o outro lado da moeda é aquele que verdadeiramente entregou sua vida a Cristo quem é esse é aquele que faz a obra do Senhor não para ser salvo mas porque é salvo faz segunda orientação e o desígnio de nosso Senhor não está interessado no holofote mas preocupado com as pessoas ao seu entorno preocupado em ajudar preocupado com o bem-estar tem cadeira para arrumar ele vai arrumar tem ele precisa carregar alguma coisa ele vai carregar precisa ensinar ele vai ensinar precisa pregar ele vai pregar e o fruto da obra vai revelar o caráter dele ele vai ser revelado por Deus Jesus vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja Jesus restaura ele vê e restaura mas algumas pessoas não contaminaram suas vestes o que que isso quer dizer o que que Deus quer com essas pessoas ele quer trazer um avivamento para essa igreja ele quer que essas pessoas tenham um novo modo de vida e um avivamento não como nós conhecemos por aqui hoje em dia onde tem barulho e tem fumaça sem ter fogo mas um avivamento no sentido pleno da palavra uma volta ao evangelho o estudo da palavra dentro do seu contexto bíblico vida segundo os valores de Deus não segundo a teologia da prosperidade que prega o ter em detrimento do ser todo o avivamento na história começou com um homem sendo chamado e capacitado por Deus e a partir dele a história muda isso para fortalecer aqueles que ainda não morreram ainda não sujaram as suas vestes aqueles que ainda mantém o seu olhar na cruz de Cristo e na esperança de um Cristo ressurreto Maranata volta Senhor Jesus volta logo Jesus restaura ele vê e restaura todos nós somos contaminados no nosso dia a dia todos nós e hoje pela manhã eu falei dando crédito ao ao texto que essa ilustração conversando com Átila ele me passou essa ilustração essa semana quando nós conversávamos do texto depois tem um problema de oil para ser pago para ele mas isso a gente acerta depois vista um homem de branco imaginem agora na sua mente um homem com um terno branco uma camisa branca uma gravata branca meia branca e nós vamos colocá-lo sentado e ele não vai fazer absolutamente nada nós vamos colocá-lo na marechal deodoro na esquina da rio branco que é um lugar bem movimentado como vocês sabem e ele vai sentar às oito horas da manhã e ele vai ficar sentado lá até o fim do dia no final do dia ele não fez nada ele ficou sentado quieto como é que ele vai estar como sujo e o que ele fez para se sujar nada essa contaminação é na nossa vida na nossa vida diária sexta-feira eu estava num pequeno grupo e uma pessoa que não é da borda e não é porque não é da borda poderia ser alguém daqui também eu não assisto novela eu não assisto filme eu só assisto o programa evangélico eu balancei a cabeça fiz assim sem querer ser chato mas cuidado cuidado com o que você ouve porque você pode estar se contaminando com o que você ouve com uma pregação que Deus passou muito longe eu sou ouço música evangélica tem música boa com certeza tem muita música boa mas também tem muita música que só serve para te contaminar eu diria que a maioria só serve para te contaminar só serve para te fazer mal nós somos contaminados até com isso no nosso dia a dia mas eu não fiz nada mas o meu coração vai ficando sujo e se eu não me cuidar se eu não orar se eu não procurar alguém para conversar e falar assim olha eu estou fazendo isso fazendo aquilo mas eu não estou me sentindo bem o que que você está ouvindo quem você está ouvindo do que que você está se alimentando não todo domingo a noite eu estou na borda tudo bem e durante a semana o que que você ouve você está se você se descuidar você está sendo contaminado você está sendo contaminado no teu dia a dia e todos nós somos chamados a avaliar as obras que a igreja faz essa carta é uma carta para a igreja você já pensou que você é responsável por aquilo que é falado aqui você já pensou que você é responsável por aquilo que acontece em cada um dos ministérios da borda você já pensou que você pode estar vendo alguma coisa que nós não estejamos se você ver alguma coisa errada se você perceber alguém falando alguma coisa que não está certo vai conversar com essa pessoa fala irmão você falou alguma coisa e pelo que eu li na bíblia isso não está certo questione não mas quem está no púlpito não erra erra sim porque quem está aqui é tão humano quanto vocês e nós erramos sim e você tem todo o direito e dever de quando ver ou ouvir alguma coisa nos alertar você deve fazer isso porque você é participante desse corpo você faz parte do corpo de Cristo as nossas obras como igreja elas tem que ser ouro prata ela não pode ser palha de maneira nenhuma ela pode ser palha então viu alguma coisa ouviu alguma coisa vem conversa vamos ver mas você já imaginou se essa carta termina se eu terminasse a pregação agora boa noite tchau até a semana que vem nós só teríamos peso nós não teríamos nós iríamos sair daqui puxa vida não tem nada aí para me ajudar mas a carta continua e como Jesus vê o caráter verdadeiro de cada um ele recompensa e ele diz assim o vencedor será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma e olha só de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida não existe como uma vez escrito o seu nome no livro da vida não existe como apagar não existe como riscar e isso é o próprio Cristo quem está dizendo de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida e eu quero encerrar com duas perguntas a primeira como está sua vida diante de Deus você já reconheceu ao Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador você já reconheceu já falou para ele que você é pecador e que você merece o inferno mas pelo sangue que foi derramado na cruz nós somos salvos você já fez essa entrega na sua vida você já se rendeu a Cristo dizendo Senhor eu quero mudar de vida Senhor eu quero mudar o meu viver eu preciso do Senhor porque o que eu vivo não está bom como está a sua vida e a segunda pergunta é a pergunta inicial como Deus tem visto as tuas obras o que você está fazendo como é que Deus tem visto como é que você um jeitinho aqui um jeitinho lá vou por aqui por aqui é mais fácil ou eu estou levando Deus a sério sim sim não não e a Bíblia diz que o que passar disso vem do maligno como que é como é que estão as tuas obras e eu queria que nós tivéssemos um tempo de reflexão sobre isso na primeira atendendo o pedido do Osmar você que ainda não entregou sua vida a Cristo dá um sinal levante sua mão fala eu quero eu quero mudar de vida eu quero entregar a minha vida a Cristo hoje e você que tem as suas obras de forma duvidosa hoje hoje é dia de avivamento hoje é tempo de restauração hoje é um tempo de renovação amém vamos orar senhor é o teu povo pai prostrado diante de ti é o teu povo pai que se chama pelo teu nome é o teu povo te procurando é o teu povo clamando a ti senhor ouça-nos ouça-nos ajude-nos nas nossas obras tem misericórdia de nós pai nós não conseguiremos fazê-las se o senhor não estiver conosco nós não vamos conseguir pai se o senhor não as fizer tudo aquilo que eu fizer que eu falar pai que venha do senhor fique à frente de tudo aquilo pai que estiver nas tuas mãos pai não deixe nada nas minhas mãos pai ajuda-me pai nessa semana ajuda-me ajuda-me pai nesse final de ano nesse restante de ano para que eu caminhe para que as minhas obras pai sejam perfeitas aos teus olhos e eu quero te louvar pai e te agradecer porque o senhor é o meu Deus o senhor é o meu salvador e eu quero te louvar por isso pai e no nome santo e poderoso de Jesus Cristo amém e você que tomou uma decisão por Cristo nos procure depois a mim o Atila Rubens Rosmar fale conosco depois amém 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 amém